Você sabe quem tem direito ao seguro-desemprego? Sobre isso a gente conversa com a chefe do setor aqui no Ministério do Trabalho, Larissa Munareto. Larissa, qualquer pessoa pode pedir o seguro-desemprego? Tem que ser o trabalhador rural, urbano, que esteja inscrito no PIS, PASEP, e que atenda a todos os critérios de habilitação. Quais são esses critérios? A dispensa tem que ter ocorrido por motivo involuntário, ou seja, sem justa causa. Ele tem que ter recebido, nos últimos seis meses anteriores à data da dispensa, os salários consecutivos. Tem que ter trabalhado pelo menos seis meses nos últimos 36 meses, não estar recebendo nenhum benefício de prestação continuada da Previdência e não possuir renda própria. Que documentos a pessoa tem que trazer para conseguir esse benefício? O termo de rescisão do contrato de trabalho, o requerimento do seguro-desemprego, as duas vias, a verde, a marrom, a carteira de trabalho, o número do PIS, um documento de identificação e os três últimos contra-cheques. E ela tem que fazer esse pedido onde? Só aqui mesmo nessa agência central? Não, ela pode estar fazendo esse requerimento nas ruas da cidadania e em agências do trabalhador, nos postos de CINE. O seguro-desemprego é por quanto tempo? Ele varia de acordo com o número de dias que a pessoa fica desempregada. As parcelas variam de uma parcela até cinco parcelas. Então, a partir de 30 dias de desemprego, o trabalhador tem direito à primeira parcela do seguro-desemprego. Ou seja, ele pode receber até cinco parcelas, mas se ele conseguir um outro trabalho antes, o seguro para de pagar. Isso mesmo. Se ele pode se habilitar para várias parcelas, mas se nesse período ele for reempregado, o seguro-desemprego é suspenso. E qual que é o valor do seguro-desemprego? O valor varia, é feito um cálculo direto pelo sistema, mas o valor mínimo que o trabalhador recebe é o salário mínimo vigente e o valor máximo é R$ 870. Ok, muito obrigada Larissa. Se você quiser mais informações, pode entrar no site do Ministério. É www.mte.gov.br